A CIDADE NO BRASIL Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, sai do chão! Gata, me liga mais tarde de balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, volar, até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde de balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar o tempo